salve meus irmãos e aí tudo na paz meus irmãos eu quero me desculpar com esse vídeo porque eu tive ausente esses dias mas eu tive uma necessidade de cuidar auxiliar aqui na casa da minha mãe do meu pai porque infelizmente ele teve um problema e precisou ir para o hospital então eu tive que auxiliar então é por isso que eu tive ausente esses dias e esse vídeo é muito para falar de como vocês reagem a um susto é um susto por questão familiar é sempre muito difícil não é meus irmãos muito difícil então é uma uma chamada de atenção a necessidade de você estar tendo a ação certa na hora certa porque por mais que a gente ama por mais que a gente goste de uma pessoa é necessária ação certa manter a mente equilibrada manter a tranquilidade porque se você não se manter tranquilo para poder dar o socorro inicial nossa você pode prejudicar muito a vida de um familiar ou de uma pessoa querida por você momentos difíceis minha mãe passou um dobrado também minha mãe para minha mãe uma guerreira gente eu tenho uma heroína nessa vida minha mãe e agora mais tranquilo situação já está estabilizada já tá já teve a alta já tá voltando para casa tá tudo certo vou poder voltar à normalidade e nesse processo todo eu além de chamar atenção para vocês com esse vídeo a necessidade de ter a ação certa na hora certa e manter a mente equilibrada a gente mantém a mente equilibrada faz dar o socorro tudo que tem que fazer e nesses tempos ainda tá muito difícil a ver é ter a experiência de dentro de um hospital com a com esse problema que tá acontecendo no mundo hoje é muito difícil um ver o o atenção que é as pessoas que trabalham que trabalham no hospital um salve muito grande para todos os guerreiros e guerreiras que estão trabalhando na área de saúde vocês são guerreiros muito obrigado pelo trabalho de vocês auxiliando não só a vida do meu pai mas também auxiliando a vida de todas as pessoas que estão precisando que correm necessitando de um socorro meu povo salve muito obrigado por tudo eu tenho um entendimento não dá para desmontar não dá para se desequilibrar nesse momento nesse momento que precisamos no momento que alguém precisa de um socorro ou no momento atual porque a situação tá crítica então pelo amor de deus meus irmãos fiquem em casa se cuidem e tentem auxiliar o seu próximo com equilíbrio mente tranquila é estranho ficar falando para a câmera assim eu gosto de falar lendo os comentários de vocês e eu trouxe aqui ó separei aqui alguns comentários eu botei no bolso ontem de madrugada para poder já pensando em fazer esse vídeo para vocês que eu sei que eu não ia estar em casa hoje tô aqui na casa da minha mãe achei que um cantinho mais ou menos agradável para poder fazer esse vídeo para vocês a luz é que talvez não esteja bom espero que o som da câmera esteja bom deixa eu responder aqui os comentários juliana juba gostaria de tirar uma dúvida meu sogro fala que quem vai morrer sempre fica e sempre fica se despedindo das pessoas juliana e acontece bom olha minha bisavó ela falava que ia morrer desde o que eu era pequeno e ela veio aí na época ela tinha 70 80 anos ela morreu com 102 anos então não sei isso pode ser uma mania não sei de repente uma regionalidade ou uma pessoa que por qualquer coisa acha que uma ou por qualquer doença por qualquer questão acha que a outra vai falecer e se despede mas aí você me diz acontece e fala comigo depois juliana a nota nota eu vi o outro comentário que eu tinha separado seu aqui uma pessoa tem um avc o avc ele não não é obrigatoriamente fatal ele vai ter um processo onde ele vai ter uma recuperação e você tá me dizendo aqui que ele já teve três e não morreu homem forte ainda juliana um homem muito forte e agora a oliveira você pode me orientar para infarto no intestino minha mãe teve encontro internada mas está indo bem gostaria de um remédio natural pode pedir ao pai joaquim quando você estiver com este mentor e agora posso até tentar pedir para o pai joaquim mas não sei se algum alguma erva não me vem à mente agora eu acho que o suco de saião porque ele auxilia na reconstrução da flora intestinal pode ajudar bastante minha irmã o suco do saião mas mesmo assim no momento se ele está internado agora para se ela está internada agora é interessante que você peça orientação ao médico para saber se ela pode estar tomando gente desculpa tá quente aqui eu tô suando horrores vamos lá Ivani Silva boa noite gostaria que você me ajudasse com meu irmão ele bebe muito queria um trabalho para ir parar de beber por favor minha mãe tem 72 anos e sofre com isso e Ivani entra em contato comigo pelo WhatsApp tá bom para ver se eu consigo ver alguma coisa para tentar te ajudar geralmente um trabalho para superar um vício é um trabalho muito na força de Exu e na força de Ogum mas algo que você já pode estar fazendo duas coisas a primeira delas o chá do caroço de abacate o chá do caroço de abacate pode ajudar muito você seca uma semente de abacate rala ela no ralador e depois você ferve a água você pode fazer uns dois litros de chá com uma única semente do caroço de abacate isso vai já é um auxílio para ele se ele se permite ser auxiliado então se ele gostaria disso facilita muito o processo tá bom e uma outra questão seria o pó de barata essa é uma receita que foi dada por pai Joaquim o pó de barata você deixa uma barata secar bate ela vira pó e joga na bebida dele uma pitadinha só e nota seria muito bom se isso acontecesse com autorização tá bom pode auxiliar que a pessoa vai pegar o nojo da bebida vamos lá Lidiana Lopes é João orgasmos durante o sono são intensos a ponto de acordar e continuar sentindo sentindo tipo mostrando que não foi um sonho poderia ser um orgasmo também poderia ser um espírito obsessor não sei se isso é possível é Lidiana o orgasmo noturno ele não é algo preocupante não é algo ruim vamos colocar assim pode sim ser um processo de obsessão sexual como também pode ser uma questão muito pessoal sua questão emocional quando isso acontece não quer dizer que você está sem sexo por muito tempo qualquer coisa assim mas o que que você ingeriu antes de dormir literatura erótica vídeo de conteúdo erótico como é que está a tua vida sexual para você ficar tendo esse tipo de reação biológica porque isso começa aqui ó sexo começa na cabeça então a partir do momento que um sonho vai trabalhar toda a tua energia corporal a tua mente vai trabalhar toda a energia corporal para que tenha uma reação uma estimulação não é algo preocupante a questão é saber como você se sente e como você está pode sim ser um processo de obsessão mas como pode ser algo muito natural dependendo do que você ingere por medida de preocupação por medida de precaução banho de descarrego deixe um copinho de água com dente de ar embaixo da sua cama para aumentar a proteção a segurança fluídica do seu ambiente do seu quarto e ver o que que você está ingerindo de culto de conteúdo antes de dormir tá bom bom se ele alves João bom de que deus abençoe é minha p já fiz a minha pergunta fiz vários exames cerebrais e nada conta nada encontraram mas eu tenho uma espécie de epilepsia sinto mal estar que vem do estômago e me parece que estou e parece que estou indo para outro lugar porém é uma coisa muito rápida se eu estiver na rua ando falo com as pessoas já me perdi várias vezes dentro do ônibus minha irmã já me disseram que isso é uma questão espiritual de mediunidade muito forte será verdade se ele ir muito provavelmente minha avó também era assim me aconteceu isso com a minha avó e ela melhorou quando ela começou a se tratar dentro de um centro de umbanda ela já passou por isso sim uma descrição igualzinha a que a minha avó passou seria muito bom se você pudesse procurar um centro de umbanda para se desenvolver depois que essa quarentena acabasse vai ajudar muito Rei Forrozeiro uma entidade me deu um macharado o nome dela é Cigana Clara ela me passou o nome de cavalo, caboclo, índio não sei o que ela quer dizer enfim eu sei que cavalo na linguagem mediúnica é o médium porém chama de caboclo também índio não sei o que quer dizer bom, cavalo, burro, ferramenta de trabalho é como é chamado o médium, o Rei Forrozeiro caboclo é uma entidade da umbanda que muitas das vezes pode ser tanto um índio como não não entendi pesquisando algumas entidades com essas características caboclo é uma entidade da umbanda índio não obrigatoriamente é uma entidade da umbanda mas pode trabalhar como tal João, o que você quer dizer? que muitos índios desencarnados desencarnaram e estão trabalhando não somente como caboclo índio desencarnou não quer dizer que ele obrigatoriamente tem que ser caboclo ele vai ter o mesmo processo como todo mundo junto a afinidade energética dele ele vai trabalhar na falange que for adequada vai ter o começo na vida e o desenvolvimento na vida nova de acordo com a afinidade energética dele inicial vai ser o princípio cavalo médio caboclo entidade índio falei o processo espero ter ajudado meu irmão que realmente não entendi Patrícia Cardoso olha meu irmão responde uma coisa estava colocando um café para vovó e pão canzeiro também até aí beleza mas de repente percebi que estava passando muito mal por que será? uma energia muito ruim era só acender a vela que eu passava mal e eu deixei de pôr será que vovô não estava aceitando? Patrícia muito pelo contrário excelente colocação essa minha irmã o que acontece muitas das vezes a gente está tão carregado tão energizado negativamente seja pela a situação à volta ou pelo nosso próprio emocional que muitas das vezes o quando nós vamos fazer alguma coisa de bom a energia negativa reage não é que vovô e vovó não estavam aceitando é que a energia negativa que estava dentro de você estava trabalhando para não permitir que você fizesse alguma coisa para atrapalhar a ação dela na sua vida se sentiu mal para oferecer alguma coisa para o seu pai ou mãe preta velha preto velho caboclo se sentiu mal faça você precisa você precisa ah eu fui pegar uma vela para acender para o meu pai preto velho seu pai preto velho vai brigar com você vai fazer você se sentir mal para você acender uma vela para ele não tem lógica não tem lógica isso é seu que está com você seja seu mesmo ou a sua volta junto a você então vai começar a fazer um processo para alguém uma oração seja o que for começou a se sentir mal faz o processo do alho para dar um alívio e faça o processo que você ia fazer de acender a sua velha e a sua oração vai te ajudar muito vamos lá Aparecida Borges Aparecida por que meu filho não me procura para nada Aparecida como é a sua relação com seu filho o que você tem feito por ele como é as comentários como é as conversas vocês conversam bem vocês brigam muito tiveram uma desavença no passado que fez ele não querer mais procurar você nós estamos num tempo onde as reconcilia iiii não saiu as reconciliações familiares são necessárias quanto mais você conseguir uma reconciliação com alguém nesse momento é algo muito bom energia positiva trabalhada então muitas das vezes sei que é difícil dar o braço a torcer em algumas questões mas às vezes é necessário para que você reestruture uma não somente uma questão familiar mas com amigos com pessoas próximas é algo muito necessário seria bom tentar uma conversa colocar os pingos nos is os certos e os errados entendendo que todo mundo tem erros e acertos e estão e todos estão querendo no mesmo barco a grande diferença é aquelas pessoas que querem tentar melhorar ou não tá bom minha irmã meu povo eu peço a vocês deixe o like compartilhe esse vídeo tá bom se inscrevam no canal é peço perdão pela ausência mas vai estar essa semana já vai estar voltando à normalidade quem puder ser membro ajuda muito nossa eu tô suando pra caramba quem puder ser membro ajuda muito tá bom e só mas só seja membro se não for te desequilibrar beleza e seguimos em frente meus irmãos um processo que eu superei aqui junto a minha família graças a Deus um susto e que eu espero estar com esse vídeo auxiliando vocês a fazer o que eu sempre falo pra vocês fazerem manterem o equilíbrio mantenham o equilíbrio em toda e qualquer situação depois desmonta sabe quando você atua resolve depois você senta em casa os braços ficam até pesados você fica mole meu Deus ai aquele nervosismo que você travou deixa sair deixa embora agradece agradece a sua família espiritual agradece a Deus por ter conseguido resolver a situação mas sempre equilíbrio meus irmãos fiquem na paz muito axé e até o nosso próximo programa vai mãe fala comigo repete aí meu marido teve um derrame no domingo que não se sabe se foi isquêmico ou se foi hemorrágico assim tá o laudo do médico e eu tenho rezado junto com a uma corrente de orações de umas famílias que é da Nossa Senhora de Anguera na Bahia onde tem aparições da Senhora eu tenho rezado o terço todo dia hoje terça-feira meu marido já tá em casa graças a Deus com todos os movimentos falando com algum pouquinho de dificuldade mas falando entendível a gente entende bem e eu considero isso um milagre de Nossa Senhora